Dizem que um homem nunca se conhece. Até que a sua liberdade tenha sido tomada. Eu fico pensando... Será que você se conhece? Prisioneiro, avance na plataforma. A CIDADE NO BRASIL Condenado 626. Assassino. Pirata. Traidor. Hoje, você será libertado. Mas, como logo irá aprender? Até mesmo a liberdade tem seu preço. Traje de combate fechado e trancado. Você carregará a prisão com você. Essa brincagem será a sua nova Zelda. Não se iluda. A guerra está chegando. Com toda a glória. E o horror. Senhor Finlay. A sua missão o aguarda. Caramba. Já estava na hora. Hoje, o Imperador Arcturus Vengues que deu uma entrevista coletiva para comemorar o fim da chamada Guerra das Caças há quatro anos. Kate Lockwell compareceu ao evento. Imperador. A ameaça de uma nova invasão serga ainda é real. Mas, em vez de expandir nossas frotas, o senhor gastou fortunas atrás de rebeldes como o Jim Raynor. Jim Raynor representa uma ameaça clara e presente a esta supremacia. E é um revolucionário inescrupuloso e corrupto, empenhado em espalhar medo e discórdia em todo o setor. E seu bando de canárias instigaram a rebelião aberta em seis mundos discípulos. E provaram que eles fossem participados e agora é livre para eles. Eu te garanto que esse criminoso será levado à justiça logo logo. Rê melhor que rir por último, seu desgraçado. Adjutor, as minhas trompas já estão prontas? Suas forças estão preparadas e aguardando suas ordens, comandante, carregando dados. Tudo bem. Já era hora da gente dar um gás nessa revolução. Suas forças estão aí? O que é isso? Sabe, até que por ser o homem mais procurado no setor, você não é tão difícil de encontrar. Tive que ver com meus próprios olhos. Pequeno Jimmy Raynor, o herói do povo. Tychus Finlay. Belo traje. Vale a pena estar preparado. Eu soube que eles te colocaram na geladeira. Prisão perpétua. O que? Eles te soltaram antes por bom comportamento? É isso aí, amigão. Eu sou um cidadão moderno agora. Então, a que devo o prazer? Somente uma amigável proposta de negócio. Você tem ideia do que a supremacia está fazendo por lá? Não, mas acho que você vai me contar. Caçando artefatos alienígenas, meu velho. Meu velho Mankis que está louco atrás deles. Mas tem um contato que paga super bem por cada artefato que a gente liberar da supremacia. Acho que agora não dá pra passar essa proposta. Não é, Tychus? Parceiros, então. 60, 40. 70, 30. Do meu jeito. Já está lembrando os velhos tempos. Velhos tempos. Aqui é Doni Vermilion ao vivo dos estúdios da UNN em Coral. Uma notícia acaba de chegar. Vamos falar ao vivo com Kate Lockwell no mundo independente de Marsara. Kate? Obrigada, Doni. O rebelde Jim Raynor surgiu de novo, contudo. Ele atacou um depósito da supremacia perto da Estação Fim do Mundo, carregando armas e distribuindo-as para a população local. Kate, aposto que a população deve estar com medo de ter um fora da lei famoso na vizinhança. Na verdade, Doni, as pessoas com quem eu conversei pareciam estar encorajadas pelo... Obrigada, Kate. Você ouviu aqui primeiro. Jim Raynor aterrorizando a população de Marsara. Depois do intervalo, seus filhos estão usando injeções de esperanças. Vai falando, cara. Eu só estou começando. Obrigada, Doni. Raynor está claramente ampliando a sua lista de alvos. Ele atacou um sítio arqueológico da supremacia e pode ter confiscado um artefato alienígena perigoso. O Imperador Mengski falou sobre esse assunto hoje. Não há como saber que tipo de destruição as relíquias supostamente inócuas causarão nos nossos mundos. Qualquer pessoa que tiver a posse desses íteis será julgada de acordo com a lei. O lado positivo, parceiro, é que você é um homem procurado de todo jeito. Obrigado, Typhus. Impressionante, Kate. Eu imagino que o número de mortes de civis tenha sido alto como resultado das ações terroristas de Raynor. Na verdade, as únicas mortes de civis parecem ser danos colaterais por causa da exaltação de zelo das forças da segurança da supremacia. Obrigado, Kate. O que você ouviu aqui primeiro? Jim Raynor matando mulheres e crianças em Marçal. Oi, Jim. Você está me escondendo alguma coisa? É na hora, Matt. Eu nunca deixei o senhor na mão. Muito bem. Então, tira a gente daqui. Todas as baterias carregadas, capacidade do fogo concentrada para o ataque. Girar propulsores, dois e seis. Todos prontos para o salto de dobra no meu sinal. Agora. O que aconteceu? Há anos a gente não viu um Zerg. Para que atacar Marçal agora? Não é só Marçal. Você precisa ver isso. É isso que você já fez um ataque de alcance, Marçal. Devastação por todos os planetas do perímetro externo. O número de mortos chega a milhões. Há alguns minutos os Zergs atacaram o centro de pesquisa militar da supremacia. Minha mãe do céu. Novas imagens exclusivas confirmam que a rainha das lúminas está liderando o chão. Nós sempre soubemos que ela voltaria, mas ela está atrás de quê? Ela veio terminar o trabalho. Donnie Vermilion ao vivo da UNN. Esta noite vamos debater sobre a famosa rainha das lúminas. Cientistas e militares estão especulando há muito tempo a ideia de que a enigmática líder alienígena seja um humano infestável. Isso mesmo, Donnie. É possível que a líder dos Zergs tenha um coração humano? E mais importante, Kate. Será que isso significa a possibilidade de algum tipo de aliança terrana Zerg? Donnie, nunca houve prova alguma sugerindo que os humanos infestados mantenham o livre-arbítrio. É verdade, Kate. Então a pergunta é... Como fazemos para matá-la? Nesse ponto, acho que todos concordamos. Para a humanidade sobreviver, a rainha das lúminas deverá ser exterminada. Não, 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 não. Engraçado, condenado. Não me lembro de ter permitido seu acesso ao banco de dados. Só para me manter informado, capitão. Parece que a rainha das lúminas mudou todo mundo para correr. Ela não me parece tão bonita. Você não faz ideia de quem ela é, não é, Tychus? Para mim não importa. Mas é importante para o Jim. Eles se gostavam do passado. Espera aí. Você está me dizendo que eles tinham um lance? Aparentemente ela era outra coisa. Antes dos Ergs a possuírem. Transformaram ela nessa coisa. E o Jim se sente responsável. Sinceramente? Se nós tivermos que enfrentá-la de novo, não sei o que ele fará. Uma mulher como essa só tem uma coisa a se fazer. Tony Vermilho, UMN. Temos Kate Lockbell no link remoto de Agri, uma colônia livre. Você está aí, Kate? Certo. Um problema técnico com o áudio. Estou sendo informado que o Imperador Menges que falará direto conosco. Vamos para o pronunciamento que já começou. As minhas melhores mentes militares foram convocadas. E é um prazer anunciar que em breve eles serão liderados pelo próprio herói de Thorne. O General Horst Warfield. Warfield? Eu pensei que eles tivessem aposentado há muitos anos. Com o General Warfield na direção e os militares da Supremacia bem preparados sob seu comando, confio plenamente que a nova ameaça Zerg será contida em breve. Aí está a telespectadores. Com Warfield no comando, o enxame Zerg será derrotado em pouco tempo. A seguir, Rayna amplia sua campanha de terror exatamente quando os Zergs reapareceram. Coincidência? Você decide após essas mensagens. Obrigado. A Kate Lockbell está ao vivo na nave de refugiados Sky Nerd 2, orbitando em torno do planeta Meinhof. Dona, o número de mortes está disparando. Trotas imensas de refugiados como essa estão tendo dificuldades para chegar à segurança dos mundos do núcleo. Muitas não chegarão. Falta comida, água e esperança. Kate, vamos discutir como a Supremacia vai resgatar esses mundos quando chegamos lá. Estão falando muito sobre o resgate entre os refugiados, mas eles estão depositando a esperança em grupos paramilitares e rebeldes como saqueadores do governo. Ótima reportagem, Kate. Ao vivo de uma nave de refugiados sobre Meinhof, onde todos aguardam ansiosamente o retorno da Supremacia. A seguir, no comentário de Vermilho. Refugiados, eles são de fato uma responsabilidade nossa. Você é sentimental, Dona. Ariel? Você está aqui? Nairat, feche todas as entradas. Nairat, feche todas as entradas. Meu Deus, até você. Você vai gostar? Você vai gostar de me matar? Como quando matou meus filhos? Você está infestada. Você já está morta. Por favor, acabe com isso. Você vai gostar de me matar. Eu trago notícias de desgraça. Você vai gostar de me matar. Você vai gostar de me matar. Eu perfei o véu do futuro e contemplei apenas o desaparecimento. Porém, um raio de esperança permanece. Você terá a vida dela em suas mãos. E embora a justiça insiste a que ela morra pelos seus crimes, somente ela poderá nos salvar. Gary, você está falando da Kerrigan? Faz quatro anos, você apareceu do nada. O tempo é torto. Você tem que entender. As respostas que você busca estão aqui. Estude bem. O destino da criação está no equilíbrio. Foi muito bom te ver. O enxame dos Orgs veio conforme previsto. E os Brutons, primogênitos dos deuses, lutaram contra eles. Agora, os Xenar que nos criaram estão retornando. Mas eles vêm para salvar ou para destruir? No, não vai. Tchau, tchau. Tchau. Eu sabia que conseguiriam chegar aqui. A sua presença contamina este local, Kerrigan. Você os ouve, Zeratul? Sussurrando lá das estrelas? A galáxia queimará com sua chegada. Talvez. Mas você não vai sobreviver para a velha. Por favor. Nossas desavenças não significam nada agora. Uma tempestade virá e não poderá ser vetida. Sendo assim, nós viraremos pó juntos. Nunca! E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Ignore essa ordem Estamos saindo O quê? Não vai simplesmente deixá-los? Todas as naves Preparem-se para deixar Tarsonis ao meu comando A CIDADE NO BRASIL 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 Pessoal, cadê o resgate? Arturo, seu desgraçado! Não faça isso! Está feito. Helmuth, man. Sinalize a frota e tire-nos da órbita. Agora. Comandante, diante. O que está acontecendo? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Você está aqui? Neto, feche todas as entradas. Meu Deus, até você. Você vai gostar? Você vai gostar de nadar? Você está infestada. Você já está morta. Por favor, acabe com isso. Você vai gostar de nadar. 50 anos e ninguém escapou de Nova Folsom. Mas nós conseguimos em uma tarde. Eu nem acredito que a gente conseguiu. Muito bem. Agora eu e minhas aparições vamos terminar o serviço. A gente vai matar o Mengeski. E queimar a supremacia até tudo virar cinzas. Se livrar do Mengeski é só o começo. O negócio é construir um futuro melhor. Não está vendo. A gente soltou todos os cientistas, filósofos e intelectuais que desafiaram as regras do Mengeski. Essa foi a nossa vitória de hoje. Você é tão ingênuo assim. Amanhã vai ter um novo Mengeski. E depois dele algum outro. O seu sonho do futuro brilhante é só uma ilusão. Então, se a situação é tão ruim, por que você está aqui, Toch? O que você ganha com isso? O mesmo que você, cara. Eu não desisto até o Mengeski estar morto. Vingança não conta. A nossa revolução é pela liberdade. Você verá este futuro melhor, Matt. Mas não vai ser para nós. Notícia de última hora. Informações recebidas hoje sugerem que... O que é isso? Vai mostrar a Kate? Mas eu... Os prisioneiros mais perigosos da Supremacia estão à solta esta noite após um ataque repentino na prisão de Nova Folsom. As forças de segurança da Supremacia estão em alerta máximo. Pois alguns dos detentos eram membros do projeto Lâmina das Trevas. Uma facção subversiva do programa de fantasmas da Supremacia. Vários dissidentes políticos também foram libertados durante o ataque. Nós sabemos que fez isso, Kate. Foram os saqueadores do Reynor? As provas sugerem que sim, Grony. Aí está Jim Reynor tornando o nosso mundo um pouquinho mais perigoso esta noite. Dos estúdios da UNN em Coral, sou o Tony Vermilho. Mais perigoso para os caras do mal, Tony. Você deveria estar preocupado. Esta noite na UNN, um outro mundo está passando por uma rebelião e o Imperador Mengski continua se recusando a dar entrevistas. Será que a Supremacia está desmoronando ao nosso redor? Eu vou governar este setor ou vê-lo virar cinzas ao meu redor? Na minha opinião... O velho Mengski está frito agora. Por mim, ele pode virar cinzas. Estas revelações chocantes. De sentimento anti-Mengski, o Imperador deu uma entrevista coletiva hoje. Imperador, como o senhor responde a essas alegações de genocídio, de usar alienígenas para... Eu garanto a você que esses ataques difamadores contra o trono não têm fundamentos e são irresponsáveis. O senhor ainda acredita que a devoção abnegada ao povo é a base do seu governo? Mas é claro, eu fui chamado para servir o interesse maior da humanidade. O poder nunca foi o meu objetivo. Então, como você descreveria essa declaração? Eu não serei impedido. Nem por vocês, nem pelos confederados, nem pelos frontós, por ninguém. Eu vou governar este setor ou vê-lo queimar e virar cinzas ao meu redor. Eu... eu não vou tolerar isto. Vocês, seus canalhas, acham que podem vir aqui e me questionar? Esta entrevista está encerrada. Você sabe que eu adoro ver o humilhado, mas a supremacia vai distorcer a mensagem como sempre fazem. Dessa vez, não. Mengski usou a mídia como arma por muitos anos, mas agora nós a colocamos contra ele. Uma transmissão vai significar para nós uma vitória maior do que cem batalhas. Acho que você está certo. Bom, foi por isso que nós iniciamos esta revolução. Ainda temos um longo caminho a percorrer, mas acho que este foi um bom começo. Corações e mentes, cara. Como você sempre disse. Sabe, Matt? Um dia você vai acabar liderando este bando de desajustados. Ah, não. É por isso que eu o mantenho por perto, senhor. Temos um convidado muito especial hoje. O príncipe da coroa, Valerian. Muito obrigada por estar conosco, Alteza. Obrigado, Kate. É ótimo estar aqui. Vamos direto à grande pergunta que todos querem fazer. Existe alguém especial na sua vida neste momento? Que a verdade seja dita, Kate. Eu tenho uma quedinha por você há muitos anos. Ai, meu Deus. Mas falando sério agora, com essa invasão Zerg não sobra tempo para romance. Eu estou estudando táticas militares com o general Warfield. E todo o tempo livre que tenho, eu dedico à política. O meu objetivo é ser o melhor imperador que o nosso povo já teve. Quando chegar a hora... Senhor, chegamos às coordenadas do ponto de encontro. Sem contatos. Parece que a nave da Moebius ainda não chegou. Que estranho. Eles não costumam se atrasar. Senhor, naves da Supremacia Transdobrando. A nave almirante do Manks que está à frente. Minha nossa senhora. Os escudos deles estão desativados. Eu não gosto disso. Ned, pare ao lado e prepare os tubos de abordagem. Comandante, essa não é uma decisão inteligente. Você queria a revolução, moleque. Dá-lhe agora. Não, 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 não. O que é isso? Vira, Arcturus. Eu quero que você veja o que está vindo. O senhor não encontrará meu pai aqui, comandante. Eu sou o Valerian Mensk, proprietário da Fundação Moebius. E sou seu dono também. Me diga, por que eu não deveria te matar agora mesmo? Porque posso te oferecer o que você sempre quis. Uma chance de resgatar Sarah Garricka. Você tem que acordar. O Reynor sacaneou a gente. Entrei nessa pra lutar contra a supremacia. Não quero trabalhar pra eles. Todo mundo se acalme. A gente confiou antes do comandante. E devemos continuar confiando. Não se pode confiar nesse peco aqui. Jimmy Reynor é um covarde sem personalidade. Você só solta veneno desde que entrou nesta caixa. Ah, é? Verdículo. Só dá pra confiar em você mesmo. Quando seus peões descobriram... Já chega. Você enganou todos eles, né, Jimmy? Mas é o primeiro sinal de problema. Você põe o rabo entre as pernas e foge. É assim que você faz, né? Eu. Eles. Essa sua namorantinha gostosa. Eu. Não faça algo que depois irá se arrepender, Tyrus. Acha que ele tá certo? Que eu vou sair fora e deixar vocês? O senhor nos colocou pra trabalhar para a Supremacia, comandante. Nos levar de volta achar. É como se já tivesse ido embora. Não tem nada a ver com a Supremacia. A guerra sempre teve o objetivo de salvar vidas. Se os Ergs exterminarem todo mundo, não serviu pra nada. Vou voltar para Char. Se você está comigo, a escolha é sua. Como sempre foi. Ah, esse é o comandante que eu estava esperando. Satisfeitos? Vamos voltar ao trabalho, pessoal. Olha aqui, eu não quero ter essa conversa de novo. E conserta a minha jukebox, caramba. E vocês vão lá? Não tem nada a ver? Não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Não, tem nada a ver. Não tem nada a ver. E você vai sentir melhor uma porca de novo. de fogo, tempestades tectônicas e uma atmosfera capaz de queimar um homem vivo. Mas a gente se planejou pra isso. Não dá pra se planejar contra os ergos, general. Eles não vão se adequar à sua programação organizada. Já liderei cinco invasões contra o Enxame. Mantive a posição enquanto você e seus amigos terroristas se escondiam. Nós sabemos das suas vitórias, general. Eu convidei o comandante Reynor para vir aqui nos ajudar. Se houver algum imprevisto. Bom, parece que você já esquematizou tudo, Júlio. Já investi demais nesta tarefa para vê-la falhar. Falando nisso, talvez você aprecie especialmente este próximo passo. Pai, eu estou prestes a realizar o que o senhor nunca conseguiu. Hoje vou derrotar a Rainha das Lâminas e garantir a paz em toda a Supremacia. Assim, desta maneira, todos saberão que sou um sucessor bastante digno. Admiro a sua sacacidade, meu filho. Mas você não está preparada para este desafio. Você acredita que tem a experiência necessária para... Ele não está sozinho, um adulto. Reynor, não sei de que coelho meu filho te tirou. Mas até você tem que perceber que esta cadela traidora não pode ser salva. E você também não. Isso a gente vai ver. Quando tudo isso acabar, teremos um acerto de contas a resolver. Tudo o que eu poderia esperar de... Está entrando num jogo perigoso aqui, garoto. Príncipe Valeria, ondas de ataque Zerg estão a capixar. Emanue a ponte. Tem uma batalha a vencer aqui. Garotos, vejo vocês no campo. Garotos, vejo vocês no campo. Recuem, me estamos devolando. Ignorem essa ordem. Fiquem onde estão. Emanue o caio. Emanue o caio. Acompar dollar moldamento. flower! Emanue o cavalo. Só ouvi que vocês precisavam de ajuda Viemos o mais rápido possível Não é hora de descansar no trabalho, general Seu desgraçado Você é a última pessoa que eu esperava ver Pessoal, eu não quero interromper Mas os nativos estão ficando impacientes Obrigado pelo rescate Mas espero que não sejam só vocês dois, general Você sabe que eu sempre tenho cartas na manga Você pode ser uma droga de pirata, Armin Não importa o que aconteça, hoje você salvou meus caras E eu não vou esquecer disso Tudo em um dia de trabalho E aí E aí Amém. 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 Ouve ao senhor do comando, general. Vamos ver quanto tempo isso vai durar. Hum. Eu trouxe um presente pra vocês. O atepoto de Kizunaga foi voltado. Eu espero que ele faça o que a gente imagina. Pode crer. Apostar nossas vidas numa tranqueira alienígena não me convence muito, não. Estou te ouvindo, Tychus. Mas se eu estivesse apostando tudo nisso, eu já estava condenado. Porque a gente está aqui na boca do inferno. E chegamos até aqui com o nosso esforço em equipe. Se foi pura sorte ou coragem inocente, em toda minha vida nunca vi nada como o que vocês conseguiram. Isso é o que faltava pra deter a Rainha das Lambras. Mas nossos soares sangue é que farão isso acontecer. Depois de tudo o que passamos. Todo o fogo e a fúria. Pois aí eu sei. Nós podemos confiar uns nos outros pra fazer o serviço. Ou morrer tentando se for preciso. Por que vale a pena lutar por algumas coisas? Não tem choice. Não tem choice. Não tem acesso. Também tem acesso. Colômb Araba. Marah. Queiro miro. Um... 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 Saurah. Está captando tudo isso? O senhor tem suas ordens, Sr. Finlay. Execute-as. Tychus. O que você fez? Eu fiz um pacto com o diabo de mim. Ela morre. Eu saio livre. Todos nós temos escolhas a fazer. Que lástima. O que você fez? Jim? Está tudo bem. Você está segura. Eu não sou eu. Eu não sou eu. Eu não sou eu. Eu não sei. Você está segura. Amém. 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 Exércitos serão destruídos. Mundos arderão em chamas. Amém. Finalmente. Neste mundo. A vingança será minha. Finalmente. Porque eu sou a rainha das lâminas. Abra a porta, filho. São ordens de Valerian, senhor. Sem visitas. Abra a porta, filho. Abra a porta. Bom dia, comandante. Olha, garoto. Cavalheiro. O protocolo de teste começa em dois minutos. Dê o seu melhor nesse teste. É o último. Nos dê um minuto. Está certo. Vamos sair daqui hoje à noite, querida. Ótimo. Então podemos ir atrás de Mengsk. Esqueça, Mengsk. Esqueça tudo. Isso tem a ver com você e eu. Enquanto Mengsk viver, não existe você e eu. Eu fiz o impossível pra trazer você de volta, Sarah. Eu não posso deixar você jogar tudo fora por vingança. Iniciando fase dois do teste. Eu nunca desisti de você, Sarah. Não desista de nós. Fase dois do teste. Iniciada. Fase dois do teste. Iniciada. Alerta. Forças da Supremacia nos setores três, quatro e seis. Sarah. Todo o pessoal tem que ser evacuado. Aqui é nova. Comecem a busca. Encontrem Carragher. Equipe bravo. Entendido. Entendido. Sarah. 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 A matança não vai parar. Enquanto Mengsk viver. Eu o farei pagar. Já chega disso. Controle-se, querida. Equipe bravo, responda. Alguém, responda. Acorda as unidades para o setor seis. Vamos, vamos. Nós temos que ver. Faz tanto tempo. É como andar de bicicleta. É como andar de bicicleta. Vamos, vamos. Jim? Jyn? Onde é que está o Jyn? Não conseguimos tirá-lo. Valerian. Você o deixou para trás. Pare com isso. Solte ele, Kerrigan. Valerian está nos ajudando. Não existe nós. IFF negativo. Inimigos múltiplos dentro do perímetro. Enviar espadrões de resposta tática 3 a 9. Cultura de caixa. Armação 7. Manobra defensiva. Delta 4. Preparar estações para o salto. Ninguém vai a lugar nenhum antes de eu ver o Jyn. Escudo em 30%. Falha iminente. Frota da Supremacia. Aqui é a Imperium. Cessar fogo. O príncipe da coroa Valerian está a bordo. Meu pai sacrificará qualquer peça no tabuleiro para tomar a rainha. Nós temos que saltar. Vamos agora e depois voltamos para pegar o Jyn. Sara! Precisamos trabalhar juntos. Faz o que você quiser. Eu vou encontrar o Jyn. Eu vou encontrar o Jyn. Jyn, você está nessa frequência? Jyn, você está aí? Estou no ponto de encontro. Está calmo aqui. Estive pensando no que você disse. Há algo sombrio em mim. Preciso de você. Preciso que você me escute agora. Interrompemos a programação normal para dar esta notícia. O notório rebelde Jyn Raynor foi capturado em uma ousada operação ontem. Ele foi interrogado e sumariamente executado. O imperador Mensk afirmou. Orgulhosos cidadãos da supremacia. Finalmente nosso pesadelo acabou. O terrorista Jyn, o terrorista Jyn Raynor, está morto. Com a morte dele, uma nova era de paz se aproxima. Com a morte dele, uma nova era de paz se aproxima. Logo, erradicaremos até o último Zerg de Char. Resumindo, todos nós vencemos. Nossa paz e segurança estão garantidas. Boa noite, meus súditos fiéis. Mensk. Navegação online. Destino, espaço Zerg. Confirma? Confirmado. Zeratul. Zeratul. Destino, espaço Zerg. O que você quer? Acredite, Kerrigan, eu fui ao início, contemple Zerus, o berço do Xerxes. Aqui os Xerxes evoluíram, e aqui o Sombrio os alterou. Os deixados para trás são os Xerxes Primevos. Eles lutam. Eles matam. Eles evoluem. Como você... se sobreviver. A CIDADE NO BRASIL 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 Tenente! Leve os feridos para os ônibus espaciais. Estamos quase lá! Devo gerar uma equipe de resgate? Estou bem, tenente Cuide dos feridos Eu dou o meu jeito para sair General, a saque de mais aqui Não vamos conseguir Kerrygan, me escute bem Eu tenho três ônibus lotados de homens feridos demais para ser uma ameaça Maridos, pais Deixe os ônibus partirem Você ouviu-me General, estamos cercados Não temos como escapar Desgraçada Você nem é mais humana Você nos traiu Pra quê? Por vingança? Quantos inocentes você matou? Quantos mais precisam morrer? E se Raynor visse você agora? General Estamos cercados Não vamos conseguir General, os trajes recuaram. É um milagre. Possamos conseguir. General. General. Encarre, Naruto. Acabou. Só está começando. Amon sussurrou através das estrelas sobre isso. Ele falou que iria retornar. Ele falou de ruína. Extinção. O fim de tudo o que existe. Seu Deus morreu. E nunca irá retornar. É isso que você pensa? Não. Sara. Não, você não é ele. Não, você não é o Jin. Você não é nada. Eu sou tudo o que você perdeu. Eu sou tudo o que você jamais teve. Você já perdiu. Amor, vive. Logo, você... Verá. A CIDADE NO BRASIL Zara? Não. Eu tinha que libertar você. O que você fez? O que foi preciso? Diga isso a Fênix. Diga isso aos milhões que você massacrou. Você jurou que mataria a Rainha das Lâminas. Você foi o único que acreditou em mim. Você ainda acredita? Eu amo você, Jean. Nunca se esqueça. Acabou. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu estava à sua espera. Me surpreende que não tenha fugido. Fugido? Minha cara. Acho que você entendeu tudo errado. É sério. Você achou que eu deixaria um animal como você tão perto de mim, sem nenhum tipo de segurança? Sem dúvida, você foi o meu maior erro. Agora, finalmente, você vai morrer. Mudança de planos. Seus sofrimentos jamais compensarão as vidas que você arruinou, Arcturus. Eu fiz de você um monstro, Kerrigan. Você tornou todos nós monstros. Arcturus. Oh! Oh! Ah! Obrigada, Jin. Por tudo. O prazer é meu, querida. Sempre foi. Sempre foi. Sempre foi. Sempre foi. Sempre foi. Sempre foi. E controla forças inimagináveis. Eu o enfrentarei. Após ter renunciado tudo. Minha humanidade. Minha identidade. O homem que eu amo. Mas eu não enfrentarei este inimigo sozinha. Minha humanidade. Eu sou o enxame. Meu nome. Eu quero ficar sozinho, Caldades. Seus guerreiros querem saber do seu paradeiro. Nós somos um povo antigo. Restam poucos de nós. E amanhã, eu enviarei muitos para a morte. Se você duvida da nossa capacidade... Eu não duvido deles, velho amigo. Eu duvido da minha motivação. Se eu duvido, eles também vão duvidar. Que causa seria mais nobre que reconquistarmos nosso lar? A Yur é o nosso passado, mas será o nosso futuro? A Yur é a nossa herança. A Era da Discórdia também é nossa herança. Nós não nos agarramos a ela e nem desejamos seu retorno. Nós agimos como animais e quase afogamos a Yur em nosso próprio sangue. Mas naquele conflito, o grande Kais abriu nossas mentes. Ele nos trouxe a glória do Kala. E todas as nossas emoções e pensamentos se tornaram um só. Com Kala, nós encontramos a união. Nós superamos nossos fracassos. Transformamos a Yur em um farol do progresso na galáxia. Todo o universo nos inveja. Mas na glória da luz do Kala, tão certos de nosso destino manifesto, nós nos voltamos contra nossos irmãos outra vez. Você fala dos Templários das Trevas? Sim. Eles escolheram rejeitar tudo o que nós somos. E se separaram do Kala. Nós os chamamos de Herégis. E tentamos destruí-los. Nós esquecemos nossa união. E assim como na Era da Discórdia, essa divisão nos enfraqueceu. Fomos punidos pelo destino por essa fraqueza. E por causa da nossa certeza cega, A Yur foi destruído pelos Anks. Eu vi nosso lar em chamas. Vi nossa honra se perder. Vidas incontáveis perdidas. Vai haver mais carnificina nessa invasão. Mais amigos irão morrer. Porque nos agarramos a um ideal que pertence ao passado. Eu me recuso a aceitar isso. Você não vê a simetria desse momento? Expulsar os Templários das Trevas foi um pecado. Mas hoje, nós lutamos juntos porque você nos uniu. As vidas perdidas amanhã serão o preço do nosso futuro. É fácil pensar assim quando não é você mandando seus amigos para a morte. E quando é você que está sendo enviado para a morte? Eu estarei entre os primeiros a derramar sangue, Zerg. Eu sou a Kundelar, a ponta da lança. A Kundelar. Poucos vão sobreviver ao ataque, Zerg. Por quê? Porque essa é a maior honra possível. Eu me voluntariei para dar a vida pelo nosso lar. Para criar um novo mundo para os Protoss. Você me fez acreditar nisso. Um novo mundo para os Protoss. Uma vez mais. Será por causa de guerreiros como você. Volte, Artanis. Leve-nos para casa. Tautalys. Minha vida por Aion. Minha vida por Aion. O Enxame trouxe destruição ao nosso mundo. Nosso povo orgulhoso teve que fugir. Mas ainda assim, eles não destruíram nossa união. pois nós somos unidos pelo Kala. A união sagrada de nossos pensamentos e emoções. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje, nós vamos reconquistar nossa terra natal e o nosso legado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.